Música É uma forma de nos reencontrarmos todos e de reencontrarmos os nossos artesãos, as nossas associações, de eles também fazerem algumas angariações de fundo, que no fundo é muito importante para eles também. Ao nível associativo, como é que está a viver aí? Nós não temos muitas associações, mas as que temos são boas. Temos aqui a associação de pais ao nosso lado, que é sempre muito dinâmica, temos escuteiros, infelizmente não temos muito mais associações, mas as que temos dinamizam, nós também somos poucos, portanto as que temos dinamizam muitas, muitas atividades. Música Todos os anos temos um tema novo, este ano é o sonho das cambas, já foram as rabanadas, já foram as pataniscas, portanto todos os anos, e porque nós temos muito bons doceiros, e depois também temos aqui uns licores muito bons, que dão para acompanhar com os doces. É sempre um ponto a mais na festa. Eu acho que as pessoas gostam, e participam não só pelos prémios, porque não é muito pelos prémios, porque gostam de mostrar que também sabem fazer. Música É importante, porque nós fazemos algumas atividades extraescolares, como os passeios final do ano, perendas que nós damos no Natal, e mesmo para ajudar os professores, outras coisas que sejam necessárias, que não sejam compartilhadas pela educação. E nós temos que fazer isso para angariar fundos. A Associação de Pais também tem a seu cargo o prolongamento da parte da manhã e da parte da tarde, ou seja, antes de começarem as aulas, e depois para a ajuda dos pais que não têm onde deixar os filhos, e isso é um custo também para a Associação de Pais, por isso temos que arranjar este tipo de atividades para podermos suportar essas despesas. Aqui trago amigurumis, que é uma passatempo, quando estou a estudar. Tem aqui coisas muito fofas para as crianças, e é muito um cativo para eles. Como é que apareceu o gosto de poder fazer este tipo de brinquedos, pode chamar-se assim? Quando era pequenininha, a minha avó, a minha mãe, ensinava a fazer cascóis, só que fiquei sempre com aquele bichinho. Agora com a pandemia, decidi criar outros brinquedinhos, porque aqui não é muito comum. Música 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 Música